Música O Sindileges realizou nesta quinta-feira, 15 de dezembro, assembleias setoriais com servidores filiados da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Com a participação de especialistas, eles debateram as questões apresentadas na PEC 287 de 2016, que prevê a reforma da Previdência Social. Nós achamos importantíssimo esclarecer, não só a sociedade, mas primeiramente os nossos filiados, os colegas do Sindileges, tanto no TCU, quanto na Câmara, quanto no Senado, para ver para que eles entendam, e todos nós entendamos, a profundidade das alterações. Na Câmara, o consultor legislativo, Leonardo Rolim, esclareceu algumas dúvidas. Durante as reuniões, os filiados deliberaram pela realização de um amplo debate sobre a Previdência Social em todo o país, inclusive com representantes do governo federal. O objetivo é colher contra-argumentos plausíveis e concretos e apresentá-los aos parlamentares, para que eles possam apresentar emendas ao texto original. Para o deputado federal Chico Lopes, o governo tem divulgado uma campanha distante da realidade da Previdência. Essa PEC não é só contra o trabalhador, é contra o povo de uma maneira geral, principalmente o servidor público que está na ativa e os que vão entrar. A indignação foi tão grande que a categoria deliberou sobre o indicativo de greve. Nós estamos dizendo não a essa PEC, nós não queremos discutir, nós não queremos essa PEC, mas admitimos a possibilidade de aprofundar uma discussão, caso o governo reveja essa posição e discuta com a sociedade alternativas. No Senado Federal, o consultor legislativo, Gilberto Gersoni, foi quem sanou as dúvidas. Na Assembleia, ficou definido o início de uma campanha de conscientização na mídia com informações que não estão sendo divulgadas, como, por exemplo, as motivações do governo federal para propor a mudança. Na avaliação do consultor legislativo do Senado, Luiz Alberto dos Santos, os servidores e as entidades precisam unir forças neste momento. Como enfrentar esse problema, de modo a que se possa superar a desinformação, que não é apenas em relação a quem vai ser atingido por ela, mas em relação também às razões que levam essa reforma a ser proposta e tramitar no Congresso Nacional. Há uma grande dificuldade por parte dos meios de comunicação, inclusive, em entender que há uma mistificação em torno dos números que exagera o quadro fiscal e os impactos da Previdência nas contas públicas, para justificar uma reforma que tem, no fundo, um critério, um viés privatizante da Previdência Pública. Os pontos mais polêmicos da proposta da reforma estão na idade mínima obrigatória para a aposentadoria, que passaria para 65 anos, tanto para homens quanto para mulheres, e no tempo mínimo de contribuição, que pularia de 15 para 25 anos. A justificativa do governo federal é o aumento da expectativa de vida do brasileiro e o rombo produzido pelo grande número de brasileiros que se aposentam. As mudanças vão afetar todos os trabalhadores, incluindo os servidores públicos. A perspectiva da situação financeira do regime do servidor público a longo prazo, nas próximas décadas, é uma questão positiva, ou seja, há uma tendência de redução dos gastos com previdência do servidor no longo prazo. Os servidores da Câmara e do Senado votaram pelo indicativo de greve, com o objetivo de pressionar o governo a abrir a discussão. Nós estamos com o indicativo aprovado pela nossa reunião e eu acho que nós temos que mobilizar todo o povo trabalhador brasileiro contra essa PEC que realmente tira muito direito trabalhista nosso. Nós temos três linhas de ações nesse debate. Nós primeiros vamos estudar e apresentar propostas de substitutivo do projeto. Em não sendo isso suficiente, na última etapa, junto com outras entidades, há sim uma possibilidade de greve. A gente espera que não cheguemos a esse momento, mas isso também não pode ser descartado. A PEC já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O próximo passo é a análise em comissão especial para depois ir a plenário para a votação em dois turnos. Em seguida, é a vez do Senado avaliar a proposta. Por se tratar de uma emenda à Constituição, o texto precisa ser aprovado por três quintos dos deputados e dos senadores. Tchau, tchau! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto